Fala galera, pessoas da terra, de fora da terra, animaizinhos, você que tá me assistindo. Hoje eu tô aqui pra falar a verdade. Mentira, gente. Tô aqui pra falar sobre prepotência ou arrogância. Mas antes, mas antes, se você aí ainda não se inscreveu no meu canal, vai lá, se inscreve. Eu espero. Se inscreveu? É rápido. Rápido é assim. Viu? Dei mais um tempo por causa que sua internet seja lenta. Vai lá, se inscreve, assiste os outros vídeos do canal. Fique à vontade, sinta-se em casa. Viva essa experiência. Esses tempos atrás, um bom tempo atrás, que às vezes eu perco um pouco o timing das coisas. Ou, se você preferir, chamar de não gostar muito de polêmica, de manchete, assim. Eu preciso aprender um pouco mais disso, mas enfim. Há uns tempos atrás, eu vi umas notícias, assim, sobre um certo pastor, que eu não vou dizer que Valdomiro é, falando sobre um certo jornalista, praticamente amalçoando o tal do jornalista. E aí, depois disso, eu vi um outro pastor falando o porquê Deus não perdoou o dito jornalista e porquê o dito jornalista ia para o inferno. Eu não vou falar deles em específico, porque, né, vou apontar o dedo para ninguém também, não vou entrar no mérito do quão eu julgo falta de respeito com a família e com os amigos desse jornalista, dizer uma coisa dessa. nem sobre a vericidade da informação, de como foi esse papo com Deus, não vou entrar nesse tema, porque vai contra os meus princípios. Então, tirando todos esses possíveis comentários que eu não vou fazer, eu vou ficar e vou me ater ao que eu julgo seu comportamento por trás. Dessas coisas ditas, que eu chamo de arrogância ou de prepotência. Eu acho que é uma coisa até que bem humana esse negócio de achar que tá sempre certo, de não admitir o erro, não admitir que errou. Mas é uma coisa perigosa, uma coisa que pode ser bem prejudicial, especialmente para a pessoa que não se permite errar, que não permite que as outras pessoas vejam o erro dela, que não permite que as outras pessoas a vejam como um ser humano passível, e o ser humano é super passível, há erros. É muito difícil manter essa posição e viver nessa posição. Então, eu tenho sugestões para você aí, que não admite quando tem errado, não gosta de mostrar o erro. E como eu sei disso? Como eu tenho sugestões para isso? Sou um homem, não gosto muito não de errar, ou de fazer coisas que eu julgo errado, porque a definição do que é errado é muito variável. Sugestão número um, dê abertura a você, para que ele não dizer coisas do tipo, eu nunca vou cometer esse erro, eu nunca vou perdoar isso aí, eu é que nunca vou me casar. Talvez uma boa seja usar frases como, não sei se eu consigo perdoar isso, ou eu acho que eu não consigo perdoar isso, eu acho que eu nunca vou casar, eu acho que eu não faria um negócio desse. Percebe a diferença? Você não está determinando que você jamais, nunca faria uma coisa. Colocando uma probabilidade, tendo a menor que você quer, mas abrindo a possibilidade de você não estar certo. Porque pode ser que uma parte sua, ao falar aquela frase, aquela sentença fechada, aquela sentença de tempo determinado, e o tempo determinado é o pra sempre, pode ficar apegada àquilo que você falou. E isso pode deixar você fechado. Sugestão número dois, dê abertura às opiniões alheias. Eu não estou dizendo para você acreditar, ou seguir tudo o que você escuta, ou achar que você está sempre errado. Não, estou dizendo apenas para você se abrir a possibilidade de que talvez outra pessoa saiba de algo que você não sabe, ou que outra pessoa tenha algo a acrescentar ao que você já sabe. Enfim, que você pode não saber tudo. Parênteses, se permitir não saber tudo, pode ser muito bom, mesmo, de verdade, sério, real. Sugestão número três, esteja aberto à possibilidade de você não estar vendo o quadro completo, ou de você estar olhando de um ponto de vista diferente. E por que raios você faria um negócio desse? Por quê? Quando você crê que você sabe tudo, você pode se fechar para novos aprendizados. E isso pode empacar o seu processo de evolução. Eu vou fazer uma citação do filósofo Sócrates. Eu só sei que nada sei, e o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que pensam saber alguma coisa. É mais ou menos isso, talvez eu tenha errado algumas palavras. Mas a ideia é essa. O que para mim quer dizer que, ao partir do pressuposto de que você não sabe uma coisa, você está disposto a aprender. Logo você está aberto a evoluir, a crescer, a expandir. A minha dica de ferramenta para eu ficar presente, como se eu estou sendo arrogante, prepotente, se assim, rola aquela possibilidade, né, de eu não estar certa, Sempre rola essa possibilidade, no caso. A resposta é, tu tem a possibilidade de você não estar certa. Sempre. Eu me faço as perguntas. Como eu sei? Eu tenho 100% de certeza dessa informação? Eu posso estar enganada? Ou não vendo toda a situação? Ou vendo de um ponto de vista diferente? E para finalizar o vídeo, uma observação, uma dica, uma sugestão, como quiser. Eu convido você a prestar atenção em quem você está seguindo. Seja um artista, seja um pastor, seja um professor, seja quem seja. Se perguntar se o pensamento que você tem é seu pensamento mesmo. Se esse pensamento funciona para você, se ele te acrescenta alguma coisa. E como você se sente em relação a esse pensamento? Uma sugestão para que você saiba quando é você mesmo que está falando. E é isso. Se você gostou desse vídeo, dá um like nesse vídeo. Veja os outros vídeos do canal. Se inscreva. Se você acha que esse vídeo serve ou apoia alguma outra pessoa, compartilhe esse vídeo. Se você gostou do conteúdo, vai lá no Face e curte a página. Arruba a página da Cat. O link vai estar na descrição. E acompanhe também os conteúdos em imagem e texto que eu ponho por lá. Viva a experiência!